O governador do Amazonas, Wilson Lima, garantiu a convocação dos 774 aprovados no concurso da SUZAN de 2014, já para a próxima segunda-feira, dois dias antes da data de vencimento do concurso. O executivo disse que foram feitos estudos para que a entrada desses servidores não impacte a folha do Estado. Essa é a 11ª chamada do concurso. E o Amazonas está em alerta para casos de síndromes respiratórias agudas graves. A população tem redobrado os cuidados com a higiene, principalmente em locais públicos. É como o ambulante que o Matheus ganha vida. Ele sabe muito bem que mexer com dinheiro é estar em contato direto com todo tipo de vírus. Sempre que eu posso, sempre estou lavando a mão, usando sabão, entendeu? Aqui onde eu trabalho, geralmente eu conheço muito o pessoal, então estou sempre aí cuidando da minha saúde. Com os alertas emitidos pelos órgãos de saúde, a população tem redobrado os cuidados com relação à higiene pessoal. Chegar em uma repartição pública como essa e utilizar o álcool em gel tem se tornado um hábito cada vez mais frequente aqui no Amazonas. Em todo o Estado, já são 998 casos notificados para síndrome respiratória aguda grave. 120 foram confirmados para o vírus da influenza A, o H1N1. E 185 para o vírus sincicial. Houve ainda mais 13 confirmações para outros vírus. A gente ainda observa a notificação com maior frequência de vírus respiratórios sincicial que é esperado para esse período. Em decorrência do período do inverno amazônico, período de chuva, isso favorece a circulação desses vírus respiratórios. O número de óbitos pelo vírus da influenza A subiu para 33 pessoas no Amazonas. Já o número de vítimas do vírus sincicial chegou a 19. A FVS vem mantendo a vigilância dos pacientes infectados. O monitoramento segue as recomendações do Ministério da Saúde. A campanha de vacinação contra o H1N1 segue ativa para os grupos prioritários. 71% do público-alvo já foi imunizado em todo o Estado. As companhias aéreas agora passam a fiscalizar não apenas o peso, mas também o tamanho das bagagens de mão. É que desde o início da cobrança pelas bagagens despachadas, muitos passageiros têm optado por levar apenas as bagagens de mão. E olha só, a maioria não obedece ao tamanho padrão. Quem for viajar a partir de agora precisa ficar atento. Começou nesta quarta-feira uma fiscalização em vários aeroportos do Brasil para verificar se a bagagem de mão está dentro do padrão definido pelas companhias. Para quem já está acostumado a viajar, já sabe das características da bagagem de mão. Ela precisa ter esse formato aqui, 55 cm de altura e 35 cm de largura. Isso porque a bagagem precisa caber nesta parte superior do avião, que fica acima dos assentos. Ou uma mochila, uma bolsa pequena, que pode caber bem embaixo do assento. Se passar deste formato e tamanho, a bagagem deixa de ser de mão e aí vai ser efetuada a cobrança por parte da companhia aérea. De acordo com a resolução 400 de 2016 da ANAC, o passageiro fica sujeito a essa fiscalização e precisa ficar atento aos acessórios da bagagem que podem encarecer a viagem. Tem direito ao mínimo de 10 kg. A diferença é que agora as companhias vão estar verificando também as dimensões da bagagem. Justamente porque há bagagens que estão dentro dos 10 kg, mas não cabiam ali nos compartimentos dentro do avião, no bagageiro. Dona Edida veio de São Luís e vai para a Boa Vista participar da formatura do filho. Ela já estava atenta às mudanças e por isso resolveu viajar apenas com duas bagagens pequenas. Pertinho da gente a gente está olhando o tempo todo, tem mais cuidado, porque às vezes quando a gente despacha acaba quebrando, assim é bem melhor. Nessas duas primeiras semanas, os passageiros serão apenas orientados sobre as novas regras. Após esse período de adaptação, as bagagens que excederem o tamanho permitido terão que ser despachadas nos balcões de check-in e estarão sujeitas à cobrança pelo serviço, o PROCOR Manaus vai ficar atento aos sites de vendas das companhias aéreas para saber se as mesmas estão orientando os passageiros. Se fazer simulação de compras para que a gente veja se as companhias estão informando essas dimensões de altura, de largura, do diâmetro da bagagem. O aeroporto internacional de Manaus ainda é uma das maiores portas de entrada e saída de drogas aqui no Amazonas. A Receita Federal tem obtido êxito na identificação desses entorpecentes com a ajuda de cães farejadores. A procura por entorpecentes é incessante, mala por mala ou de enfareja por qualquer pista ou vestígio de drogas. O cão farejador de 4 anos de idade é especialista no assunto, é determinado na busca e dá sinais ao perceber o cheiro da maconha. Nossa equipe acompanhou Odin e o condutor do animal até a área de embarque das bagagens. As malas são colocadas uma ao lado da outra para que o cão continue a farejar. Uma poção de droga foi escondida de forma proposital em uma das bagagens, uma forma de treinar o animal para situações reais. É nítida a sensibilidade, o olfato do animal ao perceber de fato que existe a droga em uma das malas. Ele começa a cheirar um a uma, acompanhado pelo instrutor, até identificar de fato qual a bagagem está com o entorpecente. Ele acabou de encontrar, ele senta e dá o sinal de que algo está errado na mala. Para ele não importa a quantidade, ele até o usuário recém fumado, tendo usado há pouco tempo, ele pega. Isso atrapalha um pouco a busca, porque não é isso que a gente quer, mas ele dá o sinal em qualquer quantidade. Quanto mais uma mala recheada, aí para ele é fácil. Das 141 pessoas presas pela Polícia Federal no estado do Amazonas no ano passado, 111 foram detidas aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Essas pessoas tentavam embarcar nos aviões com drogas na bagagem ou presas ao corpo. Essa situação aqui de Manaus só perde para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior da América Latina e também com maior circulação de pessoas. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Federal, o Aeroporto de Manaus está incluído na rota do tráfico e é uma das principais saídas de entorpecentes do estado. Segundo o relatório, em 2017 foram apreendidas pouco mais de nove toneladas e meia de drogas diversas. A Receita tem investido massivamente na formação de cães de faro. Nós temos o Centro Nacional destinado a formar tanto o cão como o condutor, que é o parceiro do cão no trabalho. É um trabalho que começou de uma forma mais enfática no ano de 2010, por meio da implementação do Centro Nacional de Cães em Vitória, na cidade de Vitória. Nesse local são treinados os cães, os condutores e, a partir desse local, são designados cães para os diversos localidades com atuação da Receita, principalmente para os portos, aeroportos e pontos de fronteira terrestre. Um outro aeroporto com grande fluxo de drogas é o que fica localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, a 850 quilômetros de Manaus. O local não conta com fiscalização aduaneira nem da Polícia Federal. Apenas dois agentes da Guarda Municipal trabalham no terminal aéreo. A região faz fronteira com a Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Música